Ela também vai chegar, não tinha pressa a sair da presença dele, vai conforme as tuas forças, caminhando conforme as tuas forças Mas não desista que Jesus está amaldando, não olha para a esquerda nem para a direita, olha somente para a frente E ainda tem mais, quatro horas Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Quem tem ouvido ouça Não este, não este O Espírito Santo disse para mim Viveu arrebatamente já por quatro vezes O Espírito Santo naquela noite disse para mim Minha filha, se tu tiver o ouvido ungido Não encarnar mais os espirituais E se tu ouviu o toque da sétima trombeta Tu vai subir, se não, tu não vai subir E eu disse assim, eu quero ouvir Amados, quando o anjo da sétima trombeta tocou Eu ouvi, fui arrebatada E eu quando cheguei na metade Jesus disse para mim, para porque eu quero te mostrar algo E quando Deus começou a discutir as igrejas E eu comecei a olhar para dentro Me deu um desespero Porque eu disse para o Mestre Deus, eu não aceito por quem era pastor-presidente Deus, eu não aceito por quem era presbítero Eu tinha cinco cargos Deus era dirigente do ciclo de oração E o mundo começou a turbulência nos gritos Amado, porque ele tinha mortado E eu disse, Deus, Deus e Deus Ele disse para mim, não adianta mais agora tu gritar, minha filha Porque o tempo se passou E eles não ouviram a minha voz esses anos todos Que nós temos escutando nesses últimos dias Que nós temos escutando, jovem O fonezinho de ouvido Coisas boas Ou música profana Porque ele vai arrebatar Já vou terminar Que é mais coisa Que nós temos escutando Nós temos dando voz ao Espírito Santo Ou a voz lá fora Depois do arrebatamento Meia hora Não acontece nada Silêncio Tanto na terra quanto no céu No céu quando a igreja chega O noivo fica namorando a sua noiva Meia hora Ele fica paralisado E a noiva na frente dele Os dois ficam namorando A terra silêncio Porque a Bíblia diz que ele vem como Um ladrão O ladrão quando entra e arromba a nossa casa Nós não percebemos Mas ele vem buscar o que é de valioso E o Senhor vem buscar o que é de valioso Na face da terra E quando chega a meia hora Vai ter um estrondo na face da terra Como vai ter um estrondo no céu E quando esse estrondo na face da terra acontecer Com o mar a moto Terremoto O mar a moto E destruição É que vão se acordar E vão ver que Jesus voltou E aconteceu o arrebatamento A igreja se coloca e repete Não deixa o Espírito Santo O Senhor Não deixa pegar nós de surpresa Porque ele ainda está aqui Na face da terra O Espírito Santo Ele é encarregado De entregar a noiva Para os oito Aquele que quer uma oração Veia na frente Ele é encarregado Amados Dos quatro cantos da terra Abrange as asas do Espírito Santo E ele toma das suas asas E entrega para o noivo Nos raios É a coisa mais linda Mais deslumbrante Que eu já vi na minha vida É coisa linda Aquele e aquela que quer uma vitória Deus tem vitória para ti, irmão Deus tem grande vitória para vocês dois Não para de adorar, não é verdade? O vento está soprando, não é? O vento parece que está demais, não é, minha amada? Parece assim que tu não vai suportar E tu tem até um olhado para o mestre E dito, Deus Que vontade de voltar atrás Que vontade de largar tudo Que vontade, Senhor De pegar uma brocha e sair por este mundo E ninguém vai sonhar para mim E quem vai se virar neste lugar, Senhor Mas Deus pode dizer para vocês aqui Fica no lugar onde vocês estão Porque Deus quem está na vida de vocês É naquele lugar, não é nosso É um itenho lugar Deus tem que dar uma vitória É tu mesmo, Senhor É tu, é tu que não está mais Isso, Senhor Tu está precisando de um milagre na tua vida E um grande milagre E Ele está disposto nessa tarde Fazer este milagre na tua vida Porque Ele também me livrou E Ele me desculpou É mais que oração Aquele e aquela que tem uma infernidade amada Vou dizer para o Senhor Nesta tarde Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Quero vos dizer que a tua doença Não é nada para o Senhor Os teus problemas não vão me dar E Deus também me deixa aqui Deus vai fazer milagre Ele vai visitar E vai te dar saúde Nesta tarde Toma posse Toma posse Toma posse da tua vitória O que eu quero para a gente Deus tem que ir Deus para a gente Continua agora Se eu sou vivo Peça a equipe maravilhosa Muitos antigos Têm que muitos Vão me compreender Tu és palmeado Tu é afedrista E Ele diz assim Vai morrer por Deus Mas Ele só se Cadê aqui dentro Quando o teu coração chora Quando tu diz Deus É Ele e tu Mas aqui nos teus sonhos, José Que tu sonhou E o Senhor está a sumir Não está perdido Porque antes do arrebatamento Tanto sonhos e projetos E promessa Ele vai cumprir Porque eu não estou aqui Não tem nada para o bem Glória a Deus 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 Vai ser difícil que não vai ser bom no começo e tu vai dizer assim Deus, por que que tu me trouxe pra cá? porque naquele lugar tem uma salão do Senhor e é tu homem que vai ter que ir a socorrer, não sou eu não é tu aquela exalão vai pra ti, aquele trabalho é pra ti e Deus vai te prosperar muito naquele trabalho porque tu faz por amor tu faz de coração rasgado na presença de Deus porque o teu coração é adorador o teu coração não tem nada terreno, mas tem o coração adorador na presença de Deus ele tem uma grande vitória a qual tu já tem colocado há muito tempo e essa vitória parece que não chega na tua mão mas ele que diz essa parte que essa vitória está chegando grande e ele vai te surpreender até o final do ano e tu eras a glória de Deus na tua vida glória a Deus glória a Deus quem é o profeta aqui, amados glória a Deus posso profetar você aqui glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus e tu sabe o que padece, amada? glória a Deus glória a Deus não sabe, né? tu padece porque tu levas mensagens que Deus tem colocado no teu coração glória a Deus às vezes tu frita olhando a Dami até parece que tu vai morrer, né? mas se tu não começar a entregar Deus vai afetar muito mais e tu vai ser Deus porque nesses últimos dias ele não gosta de covarde, não ele gosta de gente valente porque ele tem amistado na geração e essa geração que ele tem amistado tá na terra e a doutora merece ele já me amistou ele diz para mim que só a mim a gente é santo lá no meu nome quer me dar uma vontade para a terra que dá uma vontade para ir para os seus braços mas eu digo Deus eu tenho que fazer enquanto é dia não foi isso a vida que é a nossa não é essa é problemática até que Deus estava assim que me faz com a máscara de Deus aqui o que nos chega no céu é colocar a palma de uma barata e tu tem quebrado tu tem que ir e tu não é exaltado profetismo porque ela não tem que me diz mas é que eu e aqui eu não profetismo porque o nosso negócio é com a bênção é com o homem Deus levanta a tua mão como sinal de vitória porque eu sei que nessa tarde Deus está dando muitas vitórias que Deus Deus vai tratar vitória vai haver testemunho maravilhoso e eterno Jesus aqui está em diante da tua presença aqui está a tua aqui está a tua escolhida a tua amada Senhor a qual o Senhor tu não amaste com o teu sangue Senhor aqui que é que estiver no teu amado tu vai trocando do alto da cabeça a planta dos pés vai Senhor pulando o Senhor dando o Espírito ao Senhor como o físico nas da tarde da vitória para os teus filhos para as tuas filhas Jesus que é a unha que é a alma saia recorrigendo o morte Deus Espírito Santo toma conta da tua igreja neste lugar aqui no abençoado trabalhando protegemos teus filhos Senhor preparando para o arrebatamento nesses antigos dias vai querido tudo está nas tuas mãos Senhor entrego a ti Senhor Jesus todas as forças em nome do teu e com o amado Jesus amém e amém fiquem aqui comigo fiquem aqui Jesus fiquem aqui mais um pouquinho amém comigo vamos fazer algum momento alguma coisa de adoração adoração significa agradecer a Deus quem pode agradecer a Deus agora mas antes eu quero chamar aquelas duas irmãs lá atrás ali óculos se vocês puderem sentar à frente aqui nós queremos orar com você uma elogia vai orar junto com o corpo com os meus companheiros amém enquanto nós adoramos a Deus feche seus olhos e comece a agradecer a Deus pelo que Deus tem feito vocês aí podem ver a festa vocês também se casarem com mãe e filho né é isso é né aleluia a Deus amém amém amém